Namastê! Eu sou a Fernanda Toyomoto e hoje eu vou ensinar um pranayama. Pranayama significa Extensão da Energia Vital e hoje a gente vai aprender o Bramari, que é a respiração da abelha. Sabe aquele zumbidinho que a abelha faz? Pois é, ele é um zumbido muito poderoso porque ele ativa no nosso sistema nervoso central, então as vibrações ajudam a reduzir o estresse, a ansiedade, a depressão, insônia e traz mais clareza mental. E ele é muito simples de fazer. Então, dentes levemente fechados, sem travar a boca e os dentes, então boca levemente fechada. Com o dedo indicador a gente vai tampar o ouvido, então essa cartilagem aqui a gente vai tampar. A gente pode fazer de duas maneiras, tampando com o dedo indicador ou tampando com o polegar e os três dedos tampando o olho e o indicador solto. Eu vou fazer com o dedo indicador, então tampando aqui a gente vai fechar os olhos, boca levemente aberta. O olhar a gente vai concentrar no terceiro olho, que é nesse pontinho aqui no meio da testa. Então a gente vai tampar o ouvido, inspirou pelo nariz e exala pela boca fazendo o barulhinho zumbido da abelha. Um... 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 Para sentir os efeitos desse pranayama, o ideal é de são de 5 a 10 rodadas. Para quem é iniciante, para quem já está avançando mais na prática, de 10 a 15 minutos. Mas se você está muito ansioso, muito estressado, até 30 minutos desse pranayama, ele ajuda muito a ter mais clarizamento, a trazer mais harmonia a contra indicação é se você está com infecção de ouvido, não faça e também não fazer deitado o melhor horário é pelo período da manhã e à noite, quando não tem muito barulho externo, então são os momentos mais silenciosos, não está conseguindo dormir faz esse pranayama que ele vai te ajudar também a dormir melhor espero que vocês tenham gostado e que vocês possam usufruir de todos os benefícios desse pranayama um grande beijo e até o próximo vídeo Namastê